Vem Jesus passear em minha vida, quero tocar aos lugares, quando fiquei só, quero juntar um amigo, quero ficar contigo, quero sentir teu amor, a mim falar, venha Senhor sobre nós, venha Senhor estou aqui, venha Senhor, esse eu quero ouvir, quando a minha vida, quero tocar aos lugares, quando fiquei só, quero falar um amigo, quero sentir sua dor de falar, venha Senhor entre nós, venha Senhor entre aqui, venha Senhor, eu posso ir, gente boa tarde, se inscreva aqui no meu canal, Obeio Ricardo, criança adulta, inscreva no meu canal para esse canal crescer, aqui é o canal da família, deixe seu comentário, ative o sininho, Deus abençoe toda a comunidade, a comunidade guerreira, Jesus sempre está conosco, tchau, até logo. Tchau, 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 tchau.